Pessoal, olha isso aqui, a derrota nas eleições para o Senado não significa o fim da política para o senador Álvaro Dias. Ele tem afirmado que logo após o fim do atual mandato, que ocorrerá no início de fevereiro do próximo ano, vai iniciar uma nova etapa na sua trajetória política. Com pessoas próximas, o líder do Podemos no Paraná tem comentado que entre seus planos pode estar a disputa da Prefeitura de Curitiba na sucessão do prefeito Rafael Greca, do PSD, seu apoiador na última campanha eleitoral. A eleição municipal está marcada para outubro de 24. Em 2016, o atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca, foi eleito no segundo turno com pouco mais de 53%. Foram 461 mil votos. Já na reeleição, Greca venceu no primeiro turno com 59% dos votos válidos, representando quase 500 mil votos. E daí, isso aqui é uma reportagem, uma apuração que foi feita pelo Contraponto, que nossa equipe de produção colocou para a gente discutir aqui também. Daí, de uma maneira bem rápida, sucinta, tem margem para isso ainda, Edivaldo? Pois é, é um murrá, né, esse Álvaro Dias, né? Eu o maior respeito por ele, teve o meu voto para senador, eu o conheço. O respeito que você mandou ele usar o pijama, né? É, mandei exatamente, e continuo defendendo isso. Eu acho que a cadeira dele é muito exitosa, o Vicente, e depois fui tomar um rabo de galo, aí. E, aliás, o Vandré Fernando disse que, em função daquele rabo de galo, ele perdeu a eleição. Mas não acho que seja isso, não. Ele vai estar perto de já 80 anos, né? Quando ele for disputar a eleição em Curitiba, caso faça de verdade. Mas eu sou defensor que já está na hora dele botar um pijama, porque ele tem uma carreira muito exitosa, uma biografia fantástica. E falo isso porque eu fui o primeiro jornalista a entrevistá-lo quando ele foi governador do Paraná, aí nos anos 80. E, desde então, mantive com uma relação muito amistosa, sempre que ligava para ele me atendia. Então, eu acho que não vejo essa possibilidade, ainda que seja lícito o que eu faça, né? Em função, exatamente, dessa carreira tão brilhante que o Álvaro Dias teve. Mas o pijaminha ficaria bom para ele também, viu, Vitor? Ok. Só antes de eu passar para o francês, alguém me ajuda? Quanto tempo de vida pública tem o Álvaro? 53 anos, iniciado em Londrina como vereador. E ele está com 76 hoje, né? 77. 77 anos. 77 anos. Daí, você imagina se todo mundo, para se aposentar, tivesse que ter esse tempo de contribuição e idade mínima, né? Ele nasceu em 44, numa data muito especial, por acaso, que é 7 de dezembro, em Quatá. E eu também nasci em 7 de dezembro. Então, podem guardar essa data aí para vocês. Está presente. Então, acabando o programa aqui, eu vou para casa e eu vou botar o pijama, porque eu também tenho mais de 50 anos de jornalismo. Vai lá, francês. Então, eu acredito no seguinte, que certas coisas você não mede apenas pela idade física da pessoa, a não ser que ela esteja pisando na bola. No caso do... O que derrubou o Álvaro Dias não foi a idade, foi a ausência, a falta de vigor político, a falta de novidade, né? Mas, pelo jeito, ele ainda tem muito a colaborar, talvez com a política, talvez com o Paraná, acho que ele seria, sim, um excelente prefeito de Curitiba. Só que ele vai trombar lá diretamente com quem? Com quem? Com o Roberto Requião. E aqui temos aqui na região também um outro caso, o Rubens Bueno. É possível que volte a ser candidato a prefeito de Campo Morão e ganha. Não, por favor, francês, deixa eu me corrigir aqui, é o que eu achei importante, né? Por favor, não estou falando com a relação à idade, não. É da idade de vida pública. Ah, você está falando da... Cansou a vida política dele, o modelo? Isso, é, exatamente, o modelo, não é isso? Não, por favor, eu acho que alguém pode ficar ativo, eu... Você ainda é ativo, né, nessa idade que você está. Eu digo que sou. Não, assim, eu... Tudo bem, tudo bem, não vamos entrar nesse mérito. Vai lá, Celestino. Pois é, o Álvaro Dias, 53 anos, nunca foi preso, nunca foi condenado, né? E temos um juiz lá de Curitiba, do ministro Fachin, que liberou um descondenado para disputar a eleição. Tem praticamente a mesma idade que o Álvaro Dias. Então, por que não o Álvaro Dias, né? Sem condenação, sem prisão, disputar a eleição é direito dele. Ele está no vigor aí de um monte de plástica, toma suplemento alimentar e vitamina. Então, deixa ele disputar, né? Vai ter adversário como, possivelmente, a Cida Borghetti, né? Quem sabe até o Homero Marques disputa aí a prefeitura de Curitiba. Quem sabe? Está com brigadeiro, né? Não, é, quem sabe. Não pode? Por que não pode? E toma rabo de gado e não faz cada vez. Se o Requião, que come mamona, pode disputar a eleição, por que não o Homero, que perdeu a eleição? Ok, vai lá, Lanza. Olha, eu acredito que a vida pública de Álvaro Dias deva ter se encerrado agora, em 2022. Não que ele não vá disputar a eleição em 2024, mas eu vejo que a chance do Álvaro Dias para a vitória tenha diminuído bastante, principalmente por não estar em um partido tão forte que, no caso, é o Podemos. O Álvaro Dias, que como senador e como governador, eu, assim, acredito e acompanhei boa parte da gestão do Álvaro Dias no Senado nesses últimos anos, fez uma gestão razoável para boa, mas eu vejo que a vida política do Álvaro Dias, como bem disse o francês, como bem disse o Edivaldo, já é uma imagem cansada da política brasileira, já é uma imagem cansada da política paranaense, então eu acredito que o Álvaro Dias, assim como o Edivaldo trouxe, deva colocar seu pijama e encerrar sua vida pública de maneira digna. Tem que ter um apelo e projetar um futuro, né, para os eleitores, e a gente não vê isso nele. Ok, professor Itamar. Eu admiro a seletividade do nosso colega, né? Lula com 76 está no auge, o Álvaro Dias com 76, que falou aí do meu lado aquele dia, 76 já está velho, está aí, vou botar o pijama, né? Bom, eu acho que idade não é a trava para a vida política. E o Álvaro Dias, apesar de não ter, não contar com o meu voto, né, mesmo que eu voltasse a ser paranaense, ele tem o seu vigor, a competência que não lhe falta, com a capacidade de discurso com poucos, né? Então, vai para o mercado, novamente o mercado eleitoral, se os curitibanos o eleger, palmas para ele. É isso, Vitor. Vitor.